Você lembra do primeiro pornô que você viu? Eu tinha ido dormir fora de casa e as duas outras da manhã uma coisa especial apareceu. Aí eu pensei, duas mulheres podem fazer isso. Uma surpresa geriátrica de oito pessoas. Qualquer coisa pode ser pornô. Cada elemento da internet foi influenciado e liderado pela pornografia. Em 2008, o Pornhub começava a se tornar um presente. E é bem popular. É como se falassem da marca Kellogg's pra mim. As pessoas automaticamente acham que eu faço filme pornô convencional, mas na verdade eu fico sozinha no meu quarto fazendo pequenos vídeos. É um nono site com mais tráfego no mundo. Uma empresa que faz exatamente o que o Facebook faz. Ela reúne dados sobre seus usuários. Tem gente que não gosta e prefere que elas continuem escondidas. Lucrar conscientemente com o tráfego sexual é o que achamos que eles devem ser responsabilizados. E conforme eu pesquisava, mais horrorizado eu ficava. Eu descobri muitos casos de crianças cujos piores momentos da vida foram preservados no Pornhub. Eu estava muito confiante com o que a gerência estava disposta a dizer sobre isso. Só nos falaram nada disso é verdade. Essa indústria será limpa. Eles se recusam a ver que trabalho sexual e tráfego sexual são duas coisas diferentes. Os trabalhadores do sexo perderam suas plataformas na internet. 72% perderam a renda. Se não fosse pelo pornô, provavelmente eu não estaria viva. Não é só um ataque à pornografia. É um ataque às pessoas que desejam se expressar. As pessoas que geralmente são deixadas para trás são os artistas pornô. Não é só um ataque às pessoas que desejam se expressar.